Fogê, capeta Fogê, capeta Que Jesus está voltando Com o barulho das trombetas A palavra lhe mostrou Que Jesus está voltando Agora por ser seu filho Já estou anunciando A palavra também fala Pra aqueles que não são crente Que na volta de Jesus Tem choro e ranger de dente Fogê, capeta Foge, capeta Que Jesus está voltando Com o barulho das trombetas Foge, capeta Foge, capeta Que Jesus está voltando Com o barulho das trombetas A palavra nos mandou Ensinar as boas novas Mas no mundo de engano Tem gente que não aprova Mas quem vem batizar Ganhará a salvação Ganhará a salvação Mas pra aquele que não crê Resverá a condenação Foge, capeta Foge, capeta Que Jesus está voltando Com o barulho das trombetas Foge, capeta Foge, capeta Que Jesus está voltando Com o barulho das trombetas Foge, capeta No calvário padeceu Nosso cordeiro da paz Ele foi crucificado No lugar de barrabás Com seu sangue Nos remiu Do pecado e do engano Esse é meu Jesus Cristo Poderoso e soberano Foge, capeta Foge, capeta Que Jesus está voltando Com o barulho das trombetas Foge, capeta Foge, capeta Foge, capeta Que Jesus está voltando Com o barulho das trombetas No calvário padeceu Nosso cordeiro da paz Ele foi crucificado No lugar de barrabás Com seu sangue Com seu sangue Nos remiu Do pecado e do engano Esse é meu Jesus Cristo Poderoso e soberano Foge, capeta Foge, capeta Que Jesus está voltando Com o barulho das trombetas Foge, capeta Foge, capeta Que Jesus está voltando Com o barulho das trombetas Foge, capeta Foge, capeta Foge, capeta Foge, capeta